O vereador Igor Diego abriu a reunião solene justificando a entrega das honrarias para as instituições. Hoje é um momento muito especial, pois nos unimos para reconhecer e celebrar três instituições que têm moldado positivamente nossa comunidade, com seu compromisso inabalável e ações dedicadas. O Instituto Novos Caminhos, merecedor do diploma de mérito Ebert de Souza, Betinho, tem sido um farol de esperança e transformação desde a sua fundação em 2017. A Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial em Campinas, é uma fonte inspiradora de ações concretas que moldam nossa cidade. Seus membros não apenas praticam os ensinamentos cristãos de amor ao próximo, respeito e solidariedade, mas também o transformam em ações palpáveis, desde campanhas de limpeza até doações de sangue e esforços incansáveis para conscientizar sobre a importância do meio ambiente. A Igreja Batista Nova Geração, em Campinas, desde seu humilde começo em 1988, tem sido um exemplo de transformação. Seus projetos, como o projeto Bassolli, oferecem refeições semanais para crianças, nutrindo não apenas só os seus corpos, mas também seus sonhos e esperança. Em seguida, o pastor Eduardo Neres de Gouveia agradeceu o recebimento da medalha Arautos da Paz para a Igreja Batista Nova Geração. E agradecer ao Senhor por ele ter nos permitido estar à frente da Igreja Batista Nova Geração, uma igreja que há muitos anos já está na cidade de Campinas, em especial na região do Campo Grande, desde o ano de 88, quando eu ainda nem a conhecia, quando foi fundada. O pastor Ken Shiham foi o representante da Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial, que também foi agraciado com a medalha Arautos da Paz. Nesse momento, eu gostaria de apresentar a nossa igreja por um tempo. Tudo bem? Obrigado. E por último, o Instituto Novos Caminhos recebeu o Diploma de Mérito Herbert de Souza Betinho, representado pelo André Luiz Toloto. Eu até me emociono, como o vereador disse, porque a batalha é grande. Vamos lá. Vereador, agradeço muito mesmo por você olhar pelo projeto, pelo Instituto, e nos dar essa oportunidade de estar mostrando para todos o que somos, aonde começamos e aonde queremos chegar. Obrigado. 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 Abertura